Olá pessoal, me chamo Larissa, sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. O meu sinal em Libras é esse aqui. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos e uso óculos. Então pessoal, hoje a nossa aula é sobre conversões de unidades e considerações iniciais sobre movimento. Lembrando que aqui no nosso primeiro slide tem os meus contatos. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vou ficar muito feliz. Alguma dúvida, qualquer coisa, pode me mandar um e-mail ou me chamar nas redes sociais, certo? Bom, então, esse é um assunto que a gente já estava falando na última aula, mas hoje a gente vai continuar um pouquinho, aprofundar e ver outras técnicas que também são possíveis para a gente resolver. Então, como converter 60 centímetros para metros? Certo, pessoal? A gente viu na última aula o método para resolver por regra de 3. A gente viu rapidinho como é que fazia, né? A gente vai, então, sempre relacionar 1 metro é igual a 100 centímetros. Aqui embaixo a gente vai colocar, então, quanto que a gente quer converter, né? 60 centímetros e a quantidade que eu quero saber em metros. A gente resolve aqui essa regra de 3, bem simples. Vai ter 100x igual a 60 multiplicado, tá? Essa é a multiplicação, às vezes a gente vai aparecer um x, às vezes vai aparecer só um ponto, tá? Então, 60 multiplicado por 1, vai ser o próprio 60. Então, a gente faz 60 dividido por 100, a gente pode simplificar esses zeros, deixar mais simples, né? 6 dividido por 10, que vai dar 0,6 metros. A gente pode fazer, esse é um cálculo mais simples, a gente pode fazer direto, tá? Quem tem mais facilidade, né? Eu quis mostrar aqui o passo a passo. Mas a gente viu na última aula que a gente também pode usar os prefixos. Se a gente sabe o valor de cada prefixo, às vezes vai facilitar para a gente fazer o cálculo. Então, claro, né, pessoal? Esse cálculo que eu trouxe como exemplo, ele é simples, tá? Mas a gente pode aplicar ele para cálculos mais complexos, vai funcionar da mesma forma. Mas como que eu posso simplificar mais do que usando regra de 3, tá? Como que eu posso fazer? Eu quero saber 60 centímetros. Certo? 60 centímetros. A gente descobriu na última aula que esse C, ele é o centímetro. E ele vale 10 elevado a menos 2. Claro que não tem muito como a gente saber isso aqui logo de início, tá? Com a prática, com os exercícios, na química também se usa bastante, tá? Os prefixos a gente vai lembrando disso. Aí, eu sei que eu posso substituir esse C por vezes 10 elevado a menos 2. Então, pode ficar 60 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, aqui, vejam que eu já consegui tirar aquele C, né? Ficou só metros, que é o meu objetivo. Tá, e agora? Eu preciso tirar, no caso que eu estou buscando, eu quero tirar essa anotação, eu não quero usar ela, eu usei ela só como auxiliar para chegar no resultado, tá? Como que a gente pode fazer, então? A gente anota 60, né? Que é o nosso número base. Aí, deixa eu só pegar outra caneta aqui. A gente pode fazer, né? A gente sabe que a nossa vírgula está aqui. É como se a gente tivesse 60,000. Aí, para simplificar, a gente escreve só 60. Tá, então a nossa vírgula está aqui. Bom, o meu expoente, ele é negativo. Lembram que a gente falou que, ah, se o expoente, ele é negativo, quer dizer que esse 60 que está aqui na frente, ele representa um número menor do que 60. Para ele, para a gente transformar esse 60 em um número menor, necessariamente a gente tem que andar com a vírgula para a esquerda. Tá, então a gente vai contar 2. 1, 2. 2 por causa do expoente, né? Então, se a gente veio com a vírgula até aqui, a gente tem que colocar o 0 aqui. E aí, vejam, ó, ficou o mesmo resultado que a gente tinha encontrado antes. Esse 0 aqui a gente pode, não precisa colocar ele, tá? E o resultado ficou igual ao que a gente tinha feito antes, por regra de 3. Tá? Aqui para a gente conferir, né? Da forma que a gente fez ali no quadro. Certo? Então, como eu já falei na última aula, esse conteúdo conversão de unidades, a gente usa bastante na física. Usamos bastante e vai aparecer, conforme a gente for passando as aulas, ele vai ser recorrente. Então, é importante, pelo menos, a gente, de início, conhecer, saber do que a gente está falando. Essa questão de saber que o cent é vezes 10⁻², que o K é vezes 10⁻³, isso vai melhorando, né? A gente vai lembrando conforme o tempo. Bom. Agora, a gente vai fazer alguns exercícios rapidinhos só para a gente fixar, tá? Esse exercício aqui, ele é do Enem de 2021, do ano passado. Ele é considerado um exercício muito simples, tá? Ele é considerado um exercício muito simples e ele teve, obviamente, uma taxa de acerto muito alta. Então, ele é considerado fácil para o Enem. O que eu quero dizer? Vocês têm que... É importante que vocês acertem questões mais básicas do Enem. Então, esse exercício, ele foi considerado um dos mais simples de 2021 de física, certo? A gente vai ver por quê. O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal, em função do tempo. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Bom, então, esse exercício, ele envolve duas coisas simples. A gente saber interpretar um gráfico, tá? Isso não só na física, na matemática, na química, até às vezes nas ciências sociais, né? Os gráficos, eles são muito utilizados. Então, é importante você saber, né? Interpretar os dados que vêm desse gráfico. Então, a primeira coisa que a gente pode ver, né? Ele é um gráfico com eixo cartesiano. O que é isso, né? O famoso X e o Y. Então, aqui, no lugar do X, que a gente usa geralmente, ó, a gente tem o tempo. Então, ele está em segundos. É importante a gente ver aqui a unidade de medidas segundos. E aqui a gente tem o VEC, né? Que ele traz, que é a intensidade do sinal, tá? Para a gente saber aqui, né? Ou fazendo... Cada pico desse é um batimento cardíaco, tá? O que a gente vai olhar primeiro? A gente vai ver aqui, ó, ele traz algumas informações no gráfico para a gente, que essa distância, um quadradinho, vale 0,2. 0,2 o quê? Segundos, que é o que mostra aqui embaixo. 0,2 segundos, tá? Um quadradinho vale isso. Mas ele quer saber um batimento, né? Então, a gente precisa olhar de um pico até outro pico. E aí, se a gente fizer a soma, a gente vai ver que tem cinco quadradinhos. Aí, eu posso fazer 0,2 vezes 5, ou posso somar, né, sucessivamente, cinco vezes, eu vou encontrar um segundo. Essa conta é bem simples. Essa questão, ela é tão simples que a gente até não precisa fazer conta, tá? É só ir associando o que está aparecendo, tá? Então, um segundo. A gente consegue ver que a cada batimento passou um segundo. O que quer dizer? Um batimento por segundo. E aí, o exercício pergunta, quantos batimentos foi por minuto? Aí, a gente tem que lembrar que um minuto tem quantos segundos? São 60 segundos. Então, se a cada segundo teve um batimento e o minuto tem 60 segundos, a gente pode até escrever, né, fazer a relação bonitinha para não se perder. Mas vai ser o quê? 60 batimentos por minuto. Então, essa questão, ela é relativamente simples em comparação às outras do Enem, né? Esse é um conteúdo, geralmente, que vem embutido dentro de outras questões, tá? Então, a nossa resposta é o quê? 60 batimentos por minuto. Mais um, então, só para a gente fixar rapidinho. No Enem de 2011, olha que interessante, essa aqui é a prova de matemática, mas a gente teve uma questão. A gente teve uma questão sobre unidade de medidas, sobre grandezas, né, os prefixos. Então, não só para a física, mas isso aqui pode aparecer também na matemática. Claro que na matemática, geralmente, vão ser questões mais simples. Na física, já aparece aplicada junto a outro assunto, tá? Então, cuidado. Bom, o mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Distância A, entre os eixos dianteiro e traseiro, e a altura B, entre o solo e o encosto do piloto. Então, A é esse valor aqui, e B, esse daqui, certo? Aí, a gente vai fazendo um quadro aqui, para a gente ver, ó, a medida A, a gente tem 2.300 milímetros. Ó, o mili aqui na frente. O mili, a gente sabe que é vezes 10 na menos 3. Tá? O mili vale esse valor. Metro. Tá. Mas vejam que os resultados que a gente tem nas opções, eles não estão em notação científica, então a gente precisa tirar esse valor aqui. Como que a gente faz? Da mesma forma que a gente fez antes. Anoto. 2.300. Temos a vírgula aqui, certo? Expoente negativo, quer dizer que representa um número menor do que ele está aparecendo aqui, então é menor que 2.300. vamos andar três casas para a esquerda. Onde que a vírgula parou? No 2. Então, a gente pode simplesmente colocar 2,3 metros. Pronto, chegamos ao nosso resultado em metros. Se a gente olhar nas opções, a gente vai ver que a letra B já é correta, certo? É a única opção que aparece 2,3. Certo? Mas vamos só fixar, fazer o B rapidinho para vocês verem que a gente também consegue chegar naquele resultado. 160 centímetros. Vamos lá. O cento, a gente já viu antes, é vezes 10, é o mesmo valor que a gente usou antes, vezes 10 a menos 2 metros. Pronto. Agora a gente coloca 160 aqui e a nossa vírgula aqui depois do zero. De novo, é um número menor do que ele representa por causa do expoente negativo. Andamos duas casas para a esquerda, a vírgula parou no 1. Então, 1,6 metros. Pessoal, essa aqui, então a nossa resposta certa é a letra B. Certo, gente? Esse conteúdo vai aparecer em todas as nossas aulas. Continuando, então, agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre mecânica, que é o conteúdo das nossas aulas, por um bom tempo a gente vai estar falando sobre mecânica especificamente. O que é mecânica? A gente trata sobre movimento, sobre forças, equilíbrio, então vai ficar mais claro conforme for passando as nossas aulas, esse assunto. Certo? Então, mecânicas sempre relacionem a movimento no geral. Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Eu, nesse exato momento, se a gente considerar que eu não estivesse falando, eu estou em movimento ou em repouso? Vocês vão parar para pensar, parece que ela está parada, sem considerar os movimentos que eu estou fazendo com a mão, me inclinando, enfim, parece que eu estou parada, eu não estou caminhando. Certo? Bom, mas se a gente pensar em outra perspectiva, em outro referencial, se a gente for pensar na Lua, por exemplo, comparar o meu movimento com a Lua, será que agora eu estou em movimento? A Lua, a gente sabe que ela está em movimento em relação a gente, ela orbita a Terra, mas a Terra também está em movimento, né, gente? Então, ao mesmo tempo que eu estou na Terra e a Terra está em movimento, tanto em movimento de rotação e translação, eu também vou estar em movimento. Só que aí é que está, né, gente? O movimento, ele é relativo. Então, ao mesmo tempo que eu posso me considerar em repouso, parada, eu também posso ser considerada em movimento. depende ao referencial que eu estou adotando. Se eu comparar aqui com a TV que está aqui do meu lado, eu estou parada em relação à televisão? Né? Estou parada em relação à televisão, porque a minha distância até a televisão, ela não está mudando, ela continua a mesma, então estou em repouso. Agora, a minha distância em relação à Lua, né, ou outros corpos celestes, ao próprio centro da Terra, o eixo da Terra de rotação, eu estou em movimento, porque a distância, né, está variando, certo? Então, quando a gente considera fora da Terra, eu posso, assim, estar em movimento, mesmo estando estaticamente parada, né? Certo? Então, o movimento, ele é relativo. Bom, aqui para a gente pensar um pouquinho, não mandei você se movimentar um pouco hoje? obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Então, o Garfield, aqui, ele foi, ele usou de uma estratégia da física, de um conhecimento da física para justificar a preguiça dele, né, e ficou paradinho ali, dizendo que, apesar de eu estar parado, aparentar que eu estou parado, eu também estou em movimento em relação à rotação da Terra, ao eixo de rotação, bem ao centro. Bom, então, essa questão do movimento, ela já vem de muito antes. A gente começa, então, a pensar sobre, já lá em Aristóteles, em torno de 384, antes de Cristo, a data de nascimento do Aristóteles. O Aristóteles, ele foi influente em várias áreas, na filosofia, na química também, ele teve algumas contribuições e na física também, ele falava sobre o movimento. Ele classificava em dois tipos, o movimento natural e o movimento violento. No movimento natural, por exemplo, eu poderia ter uma bola na minha mão e se eu soltasse ela, o que aconteceria? Ela ia para o chão e ia parar no chão, podia até dar alguns pulos, mas depois ela ia ficar paradinha no chão. Esse é o movimento natural de uma bola. a tendência dela em entrar em repouso, em ficar parada no chão. Já o movimento violento é quando eu pegasse essa bola, ela já está no chão e eu chutasse. Eu estaria alterando, então, o movimento natural. Então, é justamente um oposto do outro. O movimento natural é onde o corpo, ele vai tentar entrar em equilíbrio, ficar parado. E o movimento violento é justamente quando a gente altera esse estado. Pode ser chutando uma bola, por exemplo. Bom, depois, a gente teve o Copérnico. O Copérnico, ele foi bem importante, ele foi o primeiro estudioso que falou que a Terra não estava no centro do universo. Até o momento, até Aristóteles, a gente tinha que a Terra era o centro e a igreja conservadora, enfim, aceitava muito isso, a Terra estar no centro do universo. Então, houve vários conflitos religiosos, enfim, nesta época por causa desse modelo que a gente chama de modelo heliocêntrico. Certo? Então, aqui a gente percebe que agora o Sol está no centro do universo. Isso está relacionado com o movimento, como que os planetas se movem ao redor do Sol. Aí, aqui a gente já tinha Mercúrio, Vênus, as órbitas, tá, pessoal? A Terra e a Lua, ele já colocou a Lua junto, Marte, Júpiter, Saturno, vejam que não tem todos os planetas aqui do nosso sistema solar. E a esfera das estrelas fixas, naquele tempo não se tinha um poder de observação muito complexo, então, isso era o que ele conseguiu observar naquela época. Então, ele criou a esfera das estrelas fixas, que hoje a gente sabe que não é bem assim. Mas ele foi muito importante. E aí vocês vejam que o Aristóteles, ele era em torno de 300 antes de Cristo. E o Copérnico, ele foi de 1473. Então, já é muito mais recente o Copérnico do que o Aristóteles. As ideias do Aristóteles, elas foram, vigoraram por muito tempo. Então, a gente teve um certo declínio, as ideias deles foram aceitas por 2 mil anos, apesar da morte dele, ele ainda era bem aceito. Por isso que houve, digamos, essa demora para se conseguir refutar. E a ciência é assim, pessoal. A gente começou com uma ideia, veio outro estudioso, refutou essa ideia e assim foi indo, construindo o conhecimento. São sempre modelos que vão sucedendo um ao outro. Então, é claro que existiram pessoas aqui antes de Copérnico. eu trouxe só um exemplo para mostrar para vocês de como o movimento mudou bastante nessa época. A consideração de que não mais a Terra estava no centro do nosso sistema, que naquela época era considerado o universo mesmo. Bom, aqui eu trouxe para vocês olharem em casa um simulador para o modelo heliocêntrico de Copérnico. Eu trouxe um código QR Code, vocês podem apontar então o celular de vocês para a tela, vou deixar um tempinho aqui. E é bem interessante a gente consegue ver como que seria o movimento em ação desses planetas no modelo de Copérnico. Claro que não é um modelo mais que a gente usa hoje em dia, mas é bem legal vocês observarem as velocidades diferentes dos planetas e que todos estavam orbitando ao redor do Sol. certo? Aqui também tem o site para vocês acessarem que não consegui direto pelo QR Code. Nessa parte de baixo a gente tem o site também. Bom, continuando então pessoal. Bom, agora a gente vai conceituar. Movimento. Para determinar se um corpo está ou não em movimento é preciso ver se a sua posição muda em relação a outros corpos que o rodeiam. Como a gente falou, a distância precisa variar para que seja considerada em movimento. Se, por exemplo, a posição de um carro muda em relação às casas ou às árvores, pode-se afirmar que o carro se desloca em relação a esses corpos. As casas ou as árvores no caso constituíram o ponto de referência ou simplesmente referencial. então a gente sempre vai estar falando, perguntando se algo está em movimento ou não. Primeira coisa, tem que ter um referencial. Está em movimento em relação ao quê? Está em repouso em relação ao quê? Se não falar esse referencial para vocês, vocês têm que ter em mente que depende, pode estar em movimento ou em repouso. Por exemplo, quando eu estou dentro de um carro ou dentro de um ônibus e tenho um motorista, se eu considerar um motorista, eu estou em repouso. Mesmo estando dentro de um ônibus que geralmente a gente considera que está em movimento, eu posso dizer que estou em repouso em relação ao motorista. Agora, se eu estou passando no ônibus e vejo uma árvore na rua, a distância entre mim e essa árvore está mudando. então sim, estou em movimento. Então, depende do referencial. Cuidado, que a gente acaba confundindo com o senso comum, coisas que a gente pensa no dia a dia. Repouso. Por exemplo, uma pessoa dentro de um ônibus em movimento está em movimento em relação à rua. A rua, ela está paradinha ali em relação ao ônibus que está se movimentando, então a pessoa também está em movimento. Mas encontra-se em repouso em relação à pessoa sentada ao lado. Foi geralmente, foi o exemplo que eu usei antes, só que aqui com a pessoa sentada do lado. Ou seja, no repouso, a distância de um corpo em relação ao ponto de referência, de referencial, não muda com o passar do tempo. Ele continua sendo a mesma distância. Outro conceito importante que a gente vai usar a partir de agora, em todas as aulas a gente vai voltar constantemente, de ponto material. É um corpo cujas dimensões não são importantes no movimento quando comparadas às outras dimensões em estudo. Então, se a gente tem um carro que se desloca em uma rua de 40 quilômetros, a gente está considerando 40 quilômetros, o tamanho desse carro é mísero, muito pequeno em relação a 40 quilômetros. Digamos que o carro tenha aproximadamente, eu não sei muito bem, os 3 metros, os 4 de comprimento. Essa rua que a gente está considerando aqui tem 40 mil metros, porque o K é mil. Então, é muito maior a diferença de tamanho. Então, a gente chama de ponto material. É como se a gente considerasse o carro como sendo somente um ponto, nesse exemplo. Bom, agora corpo extenso é justamente o contrário. é todo o corpo cujas dimensões são comparáveis às escalas envolvidas. Nesse caso, elas não podem ser desprezadas. Então, de novo, tem um carro, mas agora eu estou estacionando ele em uma garagem. A vaga, ela é proporcional ao tamanho do carro, então são tamanhos muito próximos. Então, eu preciso, dessa vez, considerar o tamanho da garagem, o tamanho do carro para mim fazer os cálculos. Certo? Isso a gente chama de corpo extenso. Bom, agora para a gente praticar um pouquinho, eu trouxe uma questão da PUC. Eu até dei uma adaptada nela que eu achei que ela estava um pouco incoerente em alguns pontos. A gente vai discutir isso. Vamos lá. Leia com atenção a tira da turma da Mônica mostrada abaixo e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. A gente está falando, hoje a gente começou a falar mais especificamente da mecânica clássica. Vamos lá, as afirmações. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. A gente tem essa tirinha aqui embaixo, a gente precisa considerar ela, então vamos ler ela. Lá vai o as do skate. O Cascão fala para o Cebolinha. O Cascão está em cima de um skate e a princípio ele está se movimentando. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? E o Cascão responde, mas eu estou parado, quem está andando é o skate. Então, o Cascão, ele se considera parado em cima do skate. Em relação ao skate, ele está em repouso, mas em relação ao Cebolinha, a rua, ele está em movimento. Então, vamos lá, a primeira afirmação. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate? Não, ele está justamente parado em cima do skate. E também em relação ao amigo Cebolinha. Em relação ao Cebolinha, sim, mas a afirmação do skate está errada, então a gente não pode considerar como verdadeira essa opção. Segunda, Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate? A gente já falou que sim, ele está em repouso, mas em movimento em relação ao Cebolinha. Certo, agora sim, essa opção está correta. A terceira, em relação à lua, Cascão não pode estar em repouso. A gente sabe que a lua está em movimento, sim, mesmo que o Cascão esteja parado em qualquer situação, ele não vai estar em repouso. Vejam que aqui não fala em skate, a gente pode considerar qualquer pessoa. Então, essa opção também está correta. Certo? Então, as nossas respostas corretas, a segunda e a terceira, letra D. Certo, pessoal? Por hoje, a gente encerra por aqui. Espero vocês na próxima aula e partiu passar. Tchau.